Tal como no Orvalho, também no Rocio, ao sul do Tejo, já se perdeu a presença de uma família que durante décadas foi o motor para grande parte dos que aqui viveram. A casa começa por ser, primeiramente, o local habitado por o Manuel Pirgil, que vem do Alentejo em 1735, bisavô do Vicente Martins Caldeira, que é realmente o fundador deste edificado onde nós estamos, que é o segundo maior edificado privado da cidade, portanto, do Conselho de Abrantes. É preciso não esquecer que a última proprietária desta casa, a dona Beatriz Caldeira Soares Mendes, teve mais de mil hectares em terras com várias propriedades aqui. Construída em frente ao rio, perto do porto que escoava os produtos para Lisboa, a casa deixava à vista a capacidade económica da família. Aqui documenta justamente uma fábrica. E fábrica porquê? Porque esta família, desde 1900, tinha uma metalúrgica pegada praticamente à casa. Portanto, a família Soares Mendes teve a fábrica do bom sucesso, a metalurgia, que foi uma fábrica que empregou praticamente todo o recio. Ou seja, ninguém praticamente do recio viveu sem ter trabalhado nas instalações desta fábrica. A fábrica perdeu importância ao mesmo tempo que, pela casa, quartos e salas foram ficando vazios com a partida dos familiares. A última proprietária ficou até ao fim. A família já vinha cá só para casar. As netas da sua dona Beatriz casaram nesta casa ainda. Mas quer dizer, nem as filhas, nem as netas, nem ninguém vivia aqui com ela. Ela vivia praticamente sozinha na gestão agrícola. Aliás, foi a primeira empresária do Conselho de Abrantes, foi essa senhora, que teve o telefone número um da cidade, era dela. Ela andava a cavalo, tinha uma égua, enquanto era nova, ela andava a cavalo. E as propriedades, ela tinha muitas propriedades. E depois, as filhas, às vezes, enquanto vinham, os netos, eu brinquei com os netos, com os bisnetos, que agora são os homens, não é? Maria da Conceição conheceu todos os cantos à casa. Acompanhou de perto os últimos anos de Beatriz Caldeira, até que, também, este edifício mergulhou na escuridão. Eu vivi desde os seis meses, até aos 25 anos. Era como se... uma dama de companhia ali. Só depois de ela ter morrido, os netos não fizeram caso da casa, e foi degradando, assim, aos poucos. Eu acho que se ela voltasse cá, ela morria novamente. Porque ela tinha uma estimação. Isto tudo aqui era tudo pintado, ninguém se podia assentar ali, isto era tudo dela. Tendo-se um projeto muito bem equacionado, para que tenha rentabilidade. No fundo, estes edifícios, hoje em dia, são vistos como edifícios de rentabilidade. E é muito difícil uma família vir e habitar nestes edifícios como habitação própria, ou seja, ela secundária, de férias, porque, no fundo, o custo de manutenção de funcionários acaba por ser incomportável. Com maiores ou menores custos de manutenção, são de todo tipo as casas deixadas ao abandono, no interior onde só a pandemia conseguiu trazer novos sinais. Neste momento, sentimos uma procura muito grande por casas que tenham só um pouco de jardim, ou seja, que as pessoas possam ir e possam desfrutar de um espaço exterior. Neste momento, já estamos a verificar, por exemplo, ao nível da compra de terrenos rústicos, e não só, alguns indicadores que mostram que o mercado está a aquecer nessas áreas. Há um interesse redobrado, que, por exemplo, nos últimos, pelo menos, seis meses de 2020, evidenciam, no mínimo, uma duplicação do interesse, sobretudo por terrenos rústicos. Uma tendência que se poderá reforçar quando os vistos gold, pela compra de imóveis de habitação, passem a ser obtidos apenas com investimentos no interior do país. Se não for bem acaltoado, vai ter até impactos muito maiores do que se calhar aconteceu no mercado de habitação em Lisboa. Évora pode tornar-se, por exemplo, uma cidade que entre no mercado global de investimento imobiliário em poucos meses, a partir do momento em que esta reestruturação dos gold ou visa entra em vigor em 2022.